E nesse vídeo vou te explicar quais investimentos têm potencial de crescimento exponencial. Hoje em dia, os únicos investimentos com potencial de crescimento exponencial são as startups. Mas o que é uma startup? É simples, uma empresa, geralmente iniciante, que utiliza a tecnologia de forma intensiva, ou seja, em todos os processos possíveis e, por isso, consegue aumentar exponencialmente o número de clientes sem aumentar, de mesma forma, a sua equipe e seus custos. Isso faz com que o modelo de negócios dela seja escalável e que, dando tudo certo, em poucos anos o faturamento e, consequentemente, o valor da empresa sejam multiplicados algumas vezes. São exemplos super conhecidos hoje em dia e que muitos de vocês devem ter usado alguma vez na vida empresas como Google, Uber, Facebook, Airbnb, 99, Nubank, GuiaBolso, entre outros. Mas por que somente startups têm crescimento exponencial? Uma empresa que não seja uma startup, uma Petrobras, por exemplo, não pode ter um crescimento exponencial? Não, não conseguiria. E eu vou usar o case da própria Petrobras para te explicar o porquê. O seu faturamento é limitado pela produção de petróleo. Por mais que todo mundo no Brasil precise de mais gasolina e ainda esteja disposto a pagar R$ 15,00 por litro, ou seja, muito mais caro do que atualmente, isso não vai fazer com que ela seja escalável. Porque por mais que isso faça aumentar o seu faturamento no início, ali na frente vai estagnar, porque ela não vai conseguir continuar aumentando a produção. E para aumentar o seu faturamento, ela depende de um aumento de produção e de equipamentos, que tem uma produção máxima de capacidade. E instalar novos equipamentos é inviável, tanto pelo custo, como porque não temos como prever se essa demanda vai continuar crescendo. Por mais que comprar ações da Petrobras tenha potencial de fazer você ganhar mais investindo em renda fixa, isso não significa que você vai ter uma chance de multiplicar algumas vezes o seu investimento. Uma coisa que só acontece em startups.